É tropinha, primeira vez aqui que eu vou jogar esse jogo aqui, conhecido mundialmente, que todo mundo joga, todo mundo já jogou alguma vez E eu nunca joguei, eu vou estar jogando aqui Ah, mas que jogo é esse? Que jogo é esse que você vai jogar? Acho que você já viu no título ou na thumb do vídeo aí Minecraft, essa lenda aqui, o mundo quadrado, insano O mundo dos quadrados Então bora lá ensinamento tropinha Acessar gratuitamente, eu acho que eu tenho que criar uma conta aqui Conta Microsoft, boas vezes a Microsoft, uma conta de Microsoft pra começar a se conectar É, eu vou criar a conta aqui rapidão, vou dar um corte no vídeo e já volto tropinha Beleza, 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 beleza Pronto, já criei a conta aqui, agora tá entrando E jogar opções Tem até Sonic aqui no Minecraft, cara Vestiário Meu nome é Rikizinho XT, eu ia colocar XD ou XP, mas já tinha Aí eu coloquei XT, não sei porquê Agora eu me arrependo Não tenho nada aqui, então Vou colocar esse daqui mesmo Cadê mundos? Não, eu não quero criar um mundo não, eu quero entrar em um já criado Não, é aqui É aqui, ó Ping, se sente alguma coisa 7200, caraca, tentar entrar nesse servidor aqui É, só esse aqui mesmo Vou tentar entrar nele, né Durante o jogo online Mensagem, chat, tipo de conteúdo, geral para o usuário Não tenho sido classificado Pode não ser adequado para todas as idades Vamos entrar Insano Não consegui entrar Ah, não, tá entrando Oxe, que pronto que nada, eu não entrei Ah, não é possível Vou dar um corte aqui, quando eu conseguir entrar eu volto Vou tentar entrar em um mundo aqui Tentei de todas as formas aqui Entrar e não consegui entrar em nenhum dos servidores Que tá mostrando aqui Não sei o motivo Não sei Tá mostrando que os servidores estão desatualizados Então eu vou criar meu próprio mundo aqui É o único jeito Eu vou criar meu próprio mundo aqui Criar mundo Criar novo mundo O nome vai ser Já sei qual vai ser o nome Skype Vai ser Skype é o nome Quem entendeu a referência aí Sabe de onde é esse nome aqui Acho que é isso, né Já dá para criar aí Já Vou criar no Dificuldade aqui Difícil, né Que é para não ficar fácil Vamos começar logo no difícil já Tá criando já Tá carregando Tá gerando meu mundo Construindo terreno Bora lá Bora meter aquela gameplay insana Sinamente insana Nem sei como é que se derra isso aqui Já tô falando de gameplay Ainda é insano não, menino Beleza Oxe Nasce de frente para a parede Beleza Tô vendo que as coisas aqui estão aparecendo Ok Ok Aqui é o chat Mas não tem ninguém Beleza O controle é bem diferente para mim Bem Bem diferente para mim Controle Ok 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 Eu já quero subir Já quero subir para o topo mais alto daqui Não sei onde é Mas eu quero subir aqui Quero subir para o lado mais alto aqui Desse Desse lugar aqui Ó Ó Consegui quebrar as paradinhas aqui Com isso aqui Só segurar aqui insano Beleza Quero saber para construir Quebrar é fácil Mas construir eu quero ver Quebrar qualquer um quebra Ó Até que é daorinha Seria bem mais da hora Eu acho se fosse Porque aqui é a primeira pessoa né Se fosse Segunda pessoa Seria mais da hora Ver o personagem também Tivesse como colocar essa opção né Mas bora por aqui É Até que é bem daorinha Quero ver se tem como melhorar o gráfico também Depois eu vejo isso Eu quero subir lá em cima ó Dá para subir por aqui eu acho Aqui é o lado mais alto eu acho também Eu vou subir tudo aqui Por aqui Por aqui não dá não Vou pegar para cá Para que eu acho que eu consigo Ó Acho que aqui vai É Não vai não Vou pegar para cá É aqui está aberto Aqui vai Beleza Beleza Oxi Ainda tem um buracão aqui ainda É por aqui Subi tudo Dá a volta em tudo Para poder subir isso aqui Trabalho da bexiga Só para subir o morro Bora O controle é muito difícil de usar Tem que me acostumar com esse aqui Porque é setinha Se sair seta aqui A pessoa tem que estar Quaisando E eu consegui subir Aqui é o lado mais alto Ou dá para subir mais Acho que é o lado mais alto Não acho que dá para subir aqui Será Não sei Olha na frente também dá para ficar Dá para subir aqui sim Subir aqui Aqui Beleza Aqui é o lado mais alto Eu tenho a visão Só que tem muita neblina Eu não sei se é assim mesmo Ou se aqui sai depois Mas tem muita neblina Aqui nesse coisa Estou vendo as nuvens Quero saber como cria Que eu quero subir até lá nas nuvens Beleza Aqui é mortes Insano Será que eu estou mudando Se eu cair daqui de cima Se eu pular lá embaixo Estou vendo meus pontinhos de vida ali Caraca Toma sim Caraca Toma muito Caraca Eu perdi quase um monte de vida Ali só nesses dois pulinhos Você está maluco Ô louco Achei que não perdia não Caraca Toma dano de queda aqui Tem física né Tem física Caraca É aqui É bem mais da hora de andar Do que Subindo Subindo é É foda Vai descendo aqui É de boa Embora tranquilamente Não tem nada aqui também Só tem Árvore e terreno Só isso Ô Um cavalinho ali Um cavalinho filhote Aí eu vou atrás Será que dá para matar ele? Estou vendo um pontinho de carne Ali em cima Será que eles Virem a carne para nós? Ó O filhotinho atrás Ó E vai atrás O maior Não tem como matar ele Também com esse negócio aqui Ó Tem como montar nele Montei Tem como montar nele Açaí dele Ele não quer que eu monte nele não Não quer que eu monte nele Bora Vem cá Bora Eu vou montar nele de novo Ele não quer que eu monte nele não Bora 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 montar Eu montei no grandão Caraca Dá para dar porradão nele Sem querer dele um porradão aqui Ele não deixa eu controlar ele Ele não deixa eu controlar Ele não quer que eu controle ele Eu estou em cima dele Mas não quer que eu controle O bicho está com vontade própria aqui Não era para eu estar Controlando ele Ó ele está subindo sozinho Eu nem estou subindo ali Quero descer E ele não E ele está subindo aqui O bicho está doido O bicho está doido E o pequeno vem atrás ali Ele não deixa eu Ó tem mais ela em cima Aquela é ovelha Ovelha, cabra, sei lá Bode Não deixa eu montar Oxi Bora Ó Ele está montando para fora Não deixa eu montar Tome Ele não quer deixar eu montar nele Bora Vem cá Agora vou Agora vou fazer ele virar carne para mim Estou nem aí E eu fiquei lento agora Oxi Não estou conseguindo nem pular aqui Estou muito lento Caraca Que merda Fiquei lentão Ó Estou lentão demais Está maluco Eu vou atrás Eu estou nem aí Eu não sou cego Enquanto esses dois aqui Não viram carne Estou nem aí Eu vou atrás deles Já está escurecendo aqui Eu não consigo andar mais rápido E esses bichos aqui não morrem Já dei tanto porradão neles aqui Ele não morre nunca Ó Ó É vida infinita Não sei se é porque eu botei no modo difícil Porque ele fica com vida infinita Olha o sol ali Que da hora Caraca Está anoitecendo rápido Faz mais ou menos umas meia hora que eu estou aqui Tentando matar esses bichos aqui Ele não morre Toma sequência Um atrás do outro E não morre não Eu vi um bicho ali embaixo Tome Bicho não morre Ó Não morre não Tanto de porradão Que esse bicho aqui já tomou Ele e esse pequeno aqui Já tomaram tanto porradão aqui Aparece esse negócio Para abrir aqui É como se ele fosse meu Aí aparece Ele Eu já tentei Olhei Oh Meu Deus Oh tem uns bichos ali com o olho vermelho Caraca Olha o tamanho daquela aranha Tá maluco Tem uns bichos ali embaixo Caraca Eu vi uma aranha gigante ali Caraca Ó Tem um pessoal ali também Ou é zumbi É aquilo ali É um bicho É um zumbi Ó o tamanho daquela aranha Eu só estou ouvindo o olho dela ali Enorme Ó Parece um cara É um cara aquilo ali Não zumbi não E eu estou lento Aí me ferrou né Eu estou lento agora Por causa desse bicho aqui Eu fiquei lento Eu acho que é porque Na hora que estava falando lá Fica agachado E eu fiquei agachado Agora não sei levantar mais Estou agachado aqui Aí fica lento Fica lento demais Ó Os bichos por cima das coisas ali Espero que ele não venha atrás de mim por aqui Que parece que ele só fica embaixo E eu estou aqui em cima Então ele não vai vir não Estou safe Estou tranquilão por aqui Ó Estou vendo a areia lá embaixo Ela já mudou do local Está no outro lado ali Ó A gente tem bicho aqui também Não corre Caraca Não corre Não corre Ah Caraca Não corre Não corre Não corre Caraca Eu estava com pouca vida Que eu tenho tomado porradão Bora renascer Eita renasce de noite ainda Continuando aqui Mano Isso aqui não vai dar bom não Será que agora eu consigo correr Consigo Agora safe Está de boa agora Está de boa Está de boa Aranha Vi ali embaixo Eu vi ali embaixo Aranha Corre para cima Corre Corre Tem outra aqui em cima também Só corre Socorro Não tem nada Para eu me defender Esse pedaço de madeira Que não vai matar esses bichos não Não matou aqueles Aqueles dois ali Que não fazia nada Vai matar Os bichos que me atacam Faz nada Só corre Só corre Que esses bichos Fiquem atrás de mim Igual Caraca Estou tomando muito porradão Deles E só batei aqui em cima Caraca A gente tem condição não Isso aí é regedito Só correr por aqui Insano Só corre Se eu tivesse ficado Lá naquele ponto Lá de cima A gente não ia subir ali não Eu tinha ficado seguro Lá em cima Mas o que eu ia fazer Lá em cima também Eu sei que tem como Construir casa aqui Mas Eu acho que não vai dar tempo De eu construir uma casa aqui Não para ficar seguro não Eu vou morrer E o bicho vai terminar entrando E matando dentro da casa E vai ficar lá dentro Tem um monte aqui em cima Caraca Olha o monte que está ali Esse aqui é bicho também É sim O bicho tem flecha Lança Sei lá o que é isso aqui Caraca Já me deu um porradão Me deu outro O bicho é rápido Ou ele está atirando de longe Ele tem condição não Ele ainda está por aqui Bicho Tentar montar nele Sai do meio Não dá para montar não Não dá para montar não Caraca Ele me deu um porradão Só estou com de vida Caraca Agora já era Ele tem condição não Vou pular na água Na água ele não me pega não Vou pular lá na água Ó Pronto Agora eu quero ver A gente pegar aqui Acho que a gente não vem não Só falta ter bicho aqui na água Não tem peixe Será que dá para pegar os peixes? Deixa o like O vídeo está bem grande Tropinha Deixa o like Se inscreve no canal E no próximo Eu vou tentar Tentando fazer uma casa Caraca Estão me dando um porradão Aqui ainda De onde? Oxe Como eu morri Música 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 Música